Olá, esse é o programa Empresários em Destaque. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clique no sininho para receber notificações de outros vídeos nesse segmento. Camila Olivato, psicóloga, coach e empresária do ramo de recursos humanos. Hoje nós temos o prazer de receber como entrevistada Camila Olivato. Camila, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. Anderson, é um prazer estar aqui com você. É uma grande alegria trazer profissionais das mais diversas áreas, Camila, aqui para esse programa, porque nós temos a oportunidade de compartilhar conhecimento, porque no meu ponto de vista é isso que move o mundo, é isso que faz com que as pessoas se tornem melhores. E nesse aspecto, Camila, eu gostaria muito de saber de você, que é coaching, que é psicóloga, que é empresária do ramo de recursos humanos, o que significa compartilhar conhecimento para você, Camila? Primeiramente, é um prazer, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. É muito bom essas oportunidades para a gente poder falar um pouquinho. Compartilhar conhecimento. Eu também concordo com você que compartilhar conhecimento é a maneira de desenvolver o mundo, de desenvolver as pessoas. Então, eu entendo, eu, trabalhando com pessoas o tempo todo, com foco no desenvolvimento delas, eu entendo que é essa troca. Quando a gente fala em compartilhar conhecimento, é trocar conhecimento, porque a gente sempre aprende com os clientes, a gente sempre aprende nessas oportunidades. Então, eu vejo que é a troca que movimenta e que proporciona o crescimento e o desenvolvimento. Eu entendo dessa forma. Camila, vou aproveitar a sua formação para direcionar a nossa conversa aqui para uma área que tem essa relação da pessoa com o trabalho. Eu gostaria de saber, o trabalho, ele deve ser um fator que conduz o ser humano à sua plenitude, à sua felicidade? Sim. Eu acho que o trabalho é. E, quando não é, ele fica sofrido. Então, eu vejo que o trabalho, ele significa para o ser humano isso, o alcance dessa plenitude, o alcance, acho que é a plenitude mesmo. E, quando o trabalho não traz esse significado, ele não traz satisfação. Eu acho que aí ele fica um trabalho pesado, ele fica um trabalho doído, sofrido. Então, eu vejo que nós temos que entender o trabalho como algo que nos leva à plenitude, sim. Temos que trabalhar para isso, porque nem sempre isso acontece. Vamos tocar... Gostei. Vamos tocar agora numa ferida. Quando o trabalho não traz esse sentimento de plenitude, o que fazer, Camila? O que fazer? Primeiro passo. Se a pessoa está identificando isso, está percebendo isso, é movimento, né, Anderson? É hora de mudança, é hora de buscar isso. Eu entendo que não é um processo simples, porque o trabalho está atrelado com o financeiro, com a subsistência. Então, não é algo tão simples. Eu deixo tudo isso que me traz uma segurança em prol de uma felicidade, de uma plenitude. Então, é difícil, é angustiante, não é algo simples, mas é necessário. Até quando a gente consegue trabalhar e não ter isso? E não encontrar essa felicidade, não ter essa realização, essa satisfação? É hora de buscar, é buscar entender para onde eu posso ir, como começar, quais são os primeiros passos importantes. É um processo. Quando a gente identifica essa necessidade, eu preciso mudar, não está bom, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, ótimo, já tenho o nível da consciência, já identifiquei isso. Agora, eu preciso traçar um planejamento para essa mudança, porque a mudança não é simples, não é de um dia para o outro que eu vou conseguir alcançar isso, eu preciso traçar um plano. Eu vejo que traçando um plano, um planejamento, como alcançar isso, eu vou buscando os passos, percorrer os passos necessários. Agora, sobre o trabalho, eu gostaria muito de ouvir, Camila, especialmente por conta da sua formação enquanto psicóloga e também enquanto coaching, todo o trabalho possui um ciclo de começo, meio e fim? Difícil, não é? Eu acredito que sim, Anderson. Isso não necessariamente com mudança de lugar, ou com mudança de lugar, entende? Ou de carreira também? Ou de carreira, exatamente. Mesmo na mesma carreira, mesmo no mesmo lugar, ou em outra carreira, em outro lugar, eu entendo que existem ciclos. A vida é feita de ciclos. Eu entro, eu tenho um propósito, eu desenvolvo isso, alcanço meus objetivos, alcanço os resultados que eu busco, e aí eu preciso iniciar um outro ciclo, porque faz parte do desenvolvimento. Eu vejo que isso é desenvolvimento. E aí, claro, isso acontece muito em carreira, em lugares, eu estou em um lugar, eu quero um outro lugar, mas eu acredito que sim, são ciclos. A nossa vida profissional é formada por ciclos. E esses ciclos, eles trazem dentro de si o elemento da crise, Camila? Sem dúvida. E o que fazer com ela quando ela chega? Porque mudar, Anderson, independente... Você mudar, sair de um ciclo, iniciar um novo ciclo, é uma mudança, certo? E mudar não é fácil. Mudar, a gente discute isso muito nos processos de coaching. É um processo que dói muitas vezes, é um processo que traz uma crise, que traz uma série de questionamentos, faz parte do processo. Eu preciso entender que isso faz parte do processo e eu preciso encontrar recursos para lidar com essa crise, para administrar essa crise e para conseguir superá-la. Mas faz parte, não é possível pensar que elas não existirão, porque aí a gente vem a frustração. Camila, você acredita que todo ser humano está neste plano para cumprir uma missão? Acredito. Acredito que nós temos uma missão aqui, uma missão traçada, mas que nós também temos condições de complementar essa missão. Não sei se você me entende. Sim. De modificar coisas que façam bem, que nos tragam crescimento, movimento. Mas eu acredito que estamos aqui, sim, para uma missão. E você acredita, Camila, quando nós tratamos o conceito de missão, que na nossa vida, pessoas que possuem missões correlatas, parecidas, elas entrarão no nosso caminho para que a gente possa concluir essa missão. Acredito. Eu entendo muito missão, Anderson, como o nosso ideal. Ideal de vida. Ideal de vida. E compreende vários elementos da vida, trabalho, família. Exatamente. A nossa missão, eu entendo como um ideal de vida, que compreende um todo, trabalho, isso como você falou, trabalho, relacionamento, família, enfim, são várias áreas. E essa missão, eu acho muito importante a gente conseguir identificar a nossa missão. Por quê? Porque quanto mais próximo dela, mais satisfeito, mais feliz nós estamos. E quanto mais distante dela, mais insatisfeito. Então, identificar a missão e traçar um planejamento para alcançá-la é muito importante. E neste caminho, com certeza, existem pessoas que vão contribuir para que a gente alcance essa missão, para que a gente se aproxime cada vez mais da nossa missão. Você falou, você usou o conceito de família. Como que uma família pode ajudar, especialmente um adolescente que está em uma fase de escolha do próprio trabalho, da própria profissão, daquilo que ele busca para a vida? Como é que a família pode contribuir para que ele encontre esse desejo, a realização dessa missão e se encontre ou se coloque mais próximo da sua plenitude humana? É muito interessante essa sua questão, Anderson, e eu acho que é muito pertinente, porque... Especialmente nos dias de hoje? Isso, isso que eu ia falar. Especialmente nos dias de hoje. A gente tem uma... Não sei se eu posso chamar de crise, mas talvez essa geração de jovens, eu sinto que está uma geração que a gente precisa cuidar. Precisamos cuidar dessa geração. Família, educação e apoios. Eu trabalho muito com jovens no processo de coaching de carreira e nós estamos percebendo muito isso. Hoje, o jovem, eu acredito, por um processo de educação que ele passou, ele está com muita dificuldade nesse momento de escolha. Fazer escolhas hoje implica num momento de crise para esse jovem. Fazer escolha tem trazido muito sofrimento, tem trazido muita dificuldade para esse jovem. Eu acho que isso é reflexo de um processo educacional que nós fizemos aí, que nós colocamos em prática. Não cabe, eu acho que... Não sei se a gente entra nisso agora, mas eu vejo que o jovem hoje, ele não está pronto para isso. E o importante é que a família consiga identificar. Eu acho que o primeiro passo é a família conseguir identificar. Porque existe uma pressão, porque culturalmente o jovem terminou o ensino médio, ele tem que ir para a faculdade, ele tem que saber o que ele vai fazer, ele tem que estar decidido. Isso é socialmente aceito, isso é socialmente esperado, mas o jovem chega nesse momento, ele não está pronto. E quando ele não está pronto, quando ele não consegue decidir, alguém decide por ele, muitas das vezes. ou essa família decide, ou a mídia decide o que está em alta, ou os colegas decidem, agora a profissão do futuro é X, vamos para ela. Então, o primeiro passo da família é identificar. Eu vejo que é identificar. Esse jovem está pronto para isso? Ele tem condições de fazer uma escolha? Não, ele está determinado, ele já sabe o que ele quer? Ok. Não, então vamos cuidar desse jovem. Vamos ajudá-lo. Existem várias possibilidades de ajuda. Vamos ajudá-lo nesse processo. Eu sempre trabalho com o quê? Primeiro passo é um processo de autoconhecimento. O jovem não se conhece, o jovem não consegue olhar para si. Claro que isso é uma dificuldade para todo mundo, se olhar, é um processo complexo. Mas o jovem, falando especialmente dele nesse momento, ele não consegue fazer isso. Ele não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que é medo, o que é insegurança, ele tem muita dificuldade nisso. Então, é um processo base, o processo do autoconhecimento. Se conhecer, entender o que você, de fato, é importante para você, quais são os seus propósitos, quais são os seus valores. Esse processo que hoje o jovem não tem. Por quê? São vários fatores, eu acredito, Anderson. Principalmente o excesso e a velocidade da informação. Você não dá tempo de pensar sobre isso. Eu acho que esse é um dos fatores importantes. Eu acho que esse jovem também, ele não precisou por muito tempo, muitas das vezes, assumir algumas responsabilidades, tomar algumas decisões de acordo com a faixa etária dele. E hoje ele não consegue fazer. Mas o primeiro passo para a família é identificar se ele está pronto para essa decisão ou não. Se não, vamos cuidar disso. Os referenciais, nesse momento, ajudam, Camila? Quando você fala referenciais, você está... Profissionais. Pessoas, de repente, que de alguma forma estejam realizando ou já realizaram atividades profissionais, que o jovem tem uma certa aproximação, que tem um certo desejo, uma certa admiração, inclusive. Sim, é fundamental. Isso, inclusive, nos processos, nós trabalhamos isso. O processo de identificação, dessa admiração, desse... Exatamente. Nos processos de coaching de carreira, Anderson, a base, além do autoconhecimento, são as possibilidades de carreira. Quais são essas possibilidades de carreira para você, jovem? O que elas significam para você? Vamos para o mercado conhecer essas possibilidades de carreira. O jovem vai para o mercado conhecer, vai conversar, vai se aproximar de pessoas que estão nessas áreas, vai entender qual é a dinâmica dessa profissão, e aí conseguir avaliar se essa profissão condiz com o que ele está buscando, se ele tem afinidade ou não. Entendeu? Então, é fundamental essa aproximação, sem dúvida. Um outro ponto que eu gostaria de trabalhar com você, aproveitando a sua presença aqui, nos nossos encontros, a gente sempre vê que tem um assunto que é discutido nas empresas, Camila, que é a questão dos resultados em relação à questão de vendas, comercialização dos próprios produtos e serviços. Hoje, qual é o grande conselho que a Camila dá para um gestor na formação da sua equipe, especialmente na equipe comercial? Vamos lá. Eu acho que não... Eu vou falar no geral, depois a gente até afunila para o comercial, mas eu vejo que hoje o gestor, quando ele está acima de uma equipe, o líder, vamos dizer assim, porque ser líder é muito além de um cargo, Anderson. Ser líder é um processo de influência, de influência positiva. Então, esse gestor que está nessa posição, ele primeiramente precisa ser um líder, ou seja, ele precisa conseguir influenciar essas pessoas, dar significado a essas pessoas daquele trabalho, mostrar para elas qual é o sentido daquele trabalho, qual é a importância daquele trabalho, e por que estão buscando aqueles resultados. Não simplesmente faça isso que tem que ser feito. Isso não funciona mais, isso não cabe mais, isso não é papel de liderança. O líder precisa fazer com que essas pessoas queiram estar ali, queiram estar junto dele para o alcance dos objetivos. E aí, claro, em uma equipe comercial, por que eu preciso atingir as metas comerciais? Qual é o significado disso? Qual é o resultado lá na frente que nós vamos encontrar? Então, o líder precisa conseguir mostrar isso. Claro que isso não é simples. Liderança é um tema que me encanta demais, gosto muito, trabalho muito com isso, porque é um processo muito desafiador. mas também, quando desenvolvido, ele traz muito resultado. O líder que consegue envolver a equipe dessa forma, Anderson, ele consegue os resultados que ele está buscando, seja o comercial, seja o financeiro, o de produção. Por quê? Porque a equipe está entendendo por que ela está ali. Por que ela está ali? E por que ele... Onde ela quer chegar? E por que ela vai chegar nesse ponto? Qual é o significado disso? E para como fazer isso? Precisa estar próximo, precisa estar junto dessa equipe, precisa desenvolver essas pessoas, precisa dar feedback. Feedback é fundamental, é conversar, é mostrar o porquê, é discutir junto o caminho. Mas o meu conselho especial é esse, é mostrar para essas pessoas o significado disso. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Trazem seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje recebe como entrevistada Camila Olivato. Ela é psicóloga, coach e empresária do ramo de recursos humanos. Camila, nessa segunda fase da entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões que permeiam, orbitam as suas concepções pessoais sobre a vida, sobre a existência humana. Eu queria saber de você, Camila. Hoje você tem uma empresa que é a Aco RH. Qual é a missão da empresa hoje no mercado, no impacto da vida das pessoas? O que vocês buscam? Deixou a parte mais difícil para o final? Para o final. O que nós buscamos, Anderson, é mostrar a importância das pessoas. O mundo é feito de pessoas, as organizações são feitas de pessoas, e nem sempre as pessoas recebem essa valorização. Nem sempre têm reconhecido a sua importância. Eu vejo que como o nosso objetivo na Aco é mostrar o quanto as pessoas são importantes, e mais do que isso, mostrar o quanto as pessoas potencializam resultados. Porque muitas vezes eu vou negligenciando o meu pessoal, falando de empresas. o meu foco é o financeiro e a produção, o meu negócio, o fim, e as pessoas vão ali passando. Isso está comprometendo a minha atividade, fim. A gente busca mostrar isso, isso está comprometendo o meu financeiro, então, esse olhar diferenciado para as pessoas, mostrar para as organizações, para os gestores, que investir em pessoas não é gasto, é investimento. As pessoas entregam muito mais, os resultados são melhores, e o ganho financeiro é maior. Então, nós temos várias soluções, várias ferramentas para desenvolver essas pessoas, para potencializar o resultado dessas pessoas, e, consequentemente, o resultado da empresa como um todo. Gostaria de saber agora, Camila, a tua concepção sobre o futuro. Você tem medo dele, Camila? O futuro. Eu não tenho medo, Anderson, mas eu vejo que faz-se necessário um processo de adaptação para o futuro. Pessoal e profissional. Isso. Nós, enquanto pessoas, precisamos, em muitos aspectos, mudar, desenvolver novas competências para um futuro que está próximo. E as pessoas, e as empresas também. Hoje, nós temos uma outra geração de profissionais no mercado. Muitas empresas têm muita dificuldade de se adaptar com esses profissionais em suas equipes, como lidar com eles. Então, mas é uma geração que vem aí e que não dá para a gente excluir essa geração. Então, como que nós vamos lidar com isso? Então, precisa de adaptação. Eu vejo que adaptação no sentido de desenvolvimento. As empresas precisam se desenvolver, precisam se adaptar para o que vem aí. E nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, também. Gostaria de saber, Camila, qual o legado que a Camila quer deixar para as pessoas que tiveram, durante a sua fase terrena, contato com você? O que você quer deixar para elas? Porque um dia a gente vai embora daqui. E eu queria saber, quando alguém lembrar, Camila Olivato, qual é a ideia que essas pessoas terão? Ou ao menos que você gostaria que elas tivessem? Que eu gostaria que elas tivessem, né? O que eu gostaria de deixar, Anderson, é que é possível mudar. E quando eu falo mudar, é mudar no sentido daquilo que eu não quero mais. Eu não quero mais isso, eu não quero mais agir dessa forma. Isso não está bom para mim. Então, é possível essa mudança. É isso que eu tento mostrar o tempo todo. Nos meus clientes de coaching, nos meus processos de consultoria, a mudança é possível. O desenvolvimento de novas atitudes é possível para que você fique mais satisfeito, para que você alcance seus objetivos, para que você tenha uma felicidade maior. Isso é possível. Deixo muito claro sempre, não é fácil. Não é milagroso, não é nada que cai do céu, não. É algo que requer muito esforço, muito treino, muito desenvolvimento. Mas é possível. Então, é isso que eu quero deixar. Que as pessoas entendam que, quando não está bom, não está satisfatório, eu posso buscar essa mudança. E eu sou capaz de encontrá-la. Com muita dedicação, claro. Camila, tem sempre uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os entrevistados que sentam aí nessa cadeira, até para compartilhar percepções diferentes da mesma existência humana. E eu não seria diferente com você. Gostaria de saber, Camila, o que é a vida? Ele vai deixando tudo para o final. A vida. A vida é bonita. E é bonita. Na verdade, eu vejo... A vida é movimento, Anderson. A vida é movimento. Movimento que vai para o alto, que vai para o baixo. É um movimento, muitas vezes, inconstante. Mas que, ao longo desse movimento, ao longo dessa caminhada, o que se alcança é crescimento. Eu vejo que, neste movimento da vida, nós sempre crescemos. A gente sempre aprende, a gente sempre melhora. E eu vejo isso. A vida é movimento e crescimento. Camila, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Quero, desde já, agradecer a sua presença, dizer que gostei muito. Eu penso que você traz muitos elementos realmente interessantes de serem discutidos e aprofundados. Então, assim, muitíssimo obrigado pela sua presença. E gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu que agradeço, Anderson. Obrigado pela oportunidade. Obrigada pelo convite. É muito bacana poder participar de momentos assim. Eu vejo que, hoje, as pessoas precisam de conhecimento. As pessoas buscam isso. Infelizmente, não tem muito onde encontrar, muitas das vezes. Por isso que nós estamos investindo pesado nisso. Isso. Então, espaço como esse contribui para essa busca. Então, eu quero parabenizar você. Obrigado mesmo. A Rádio Brasil, todos vocês que estão envolvidos nesse projeto. Por quê? Porque contribui muito, neste momento, principalmente, onde eu vejo que existe uma carência, infelizmente, de conhecimento, carência de discussão, de temas relevantes para a vida, para o trabalho. Então, que bom que vocês estão fazendo isso. Parabéns. Obrigado. E continuem com isso, porque contribui para aquilo que eu busco, que é o desenvolvimento das pessoas, o crescimento delas. Parabéns. Que bom. Vamos fazer um mundo melhor, né, Camila? Vamos. Com certeza nós podemos. Cada um fazendo a sua parte. Muito obrigada. Camila, obrigado mais uma vez pela presença. Saúde e paz. Para todos. Nós aguardamos você aqui numa próxima oportunidade para a gente poder aprofundar esse papo riquíssimo, nutritivo. Obrigado mesmo. Obrigada. Virei sim, com certeza. Você acabou de assistir mais um programa Empresários em Destaque. Nós aguardamos você numa próxima edição. Forte abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto